Salve, salve rapaziada, beleza? Rapaziada, no vídeo de hoje, mais uma puxadinha com golinha Família, tem um tempinho que eu não ando com esse passarinho e tinha muita gente me cobrando Tá ali meu golinho, ó, em casa o passarinho tá cantando muito O ruim família, que já é tarde e não sei se vai ser bom pra campear Mas bora puxar o passarinho, né? Ele tá ali, ó, vai ser uma puxadinha aqui pertinho de casa E bora ver se vai vir golinha solta Aí família, eu vou colocar ele aqui, ó, nessa gaiola Ali tem água limpa, que eu coloquei E uma mistura de semente E o passarinho tá ali, ó Em casa, o passarinho tá pronto Vocês estão vendo aí, ó, está cantando muito Bora ver no mato Já tem um bocado de dia, já que eu não ando com esse passarinho aqui, ó Mas com certeza ele vai cantar Bom família, já passei aqui, ó, o golinho de gaiola Bora ver se ele vai cantar aqui em cima, vai estranhar Está chamando bastante Bom família, já que ele não quer cantar Boa se bora, né? Puxar o golinho Bom família, cheguei aqui no matinho, ó Aqui, na última vez que eu vim Aqui um golinho fogoso Que veio brigar mal meu E bora ver se ele vai vir hoje, né? Aqui foi só colocar da outra vez que ele apareceu O meu tá aqui, ó Vem chamando bastante na mão Só não cantou de gaiola na mão Mas tá aqui, ó, chamando Aí, ó, já começou a cantar Foi só pendurar Família, esse golinho aqui é top Só falta manejo É porque eu não sou muito fã de puxar dentro de golinho Aí bora ver, né? Se o sulta aparece O matinho aqui, ó Já começou a secar E agora a tendência é passar a enfriar O rio é esse aqui, ó Quando sai tarde, ó Essa ventania E aqui onde eu moro, venta muito Depois das sete É assim direto Bom, família Parei aqui a gravação Pra esperar a golinha E até agora nada Aí eu vou trazer esse meu daqui Vou levar pra outro setor Pra ver se aparece E o passarinho tá assim, ó Cantando bastante Só que não apareceu o golinha solto E o ruim é a ventania É, família Tô chegando aqui, ó No setor que tem capim E aqui é mais fácil de aparecer golinha Aí aqui, ó Tem essa vagemzinha de capim, ó Aí bora ver se aparece E meu tá aqui, ó Chamando bastante Só não quer cantar Só não quer cantar de galho na mão Ó, parece que vai cantar O ruim é a ventania, família Olha o capim, ó Olha o capim como fica Vou pendurar ele lá na frente Ver se ele canta Ó, doidinho pra cantar Até que fim, hein Pra mim não ia cantar na minha mão Agora um golinha desse Bem campeado mesmo O bicho canta no mato, viu Porque vocês viram aí, ó Parado o passarinho Mas mesmo assim, ó Só chegar no mato que tá pronto Bom, rapaziada Que vocês viram aí, ó A campeada não foi tão boa Estava ventando muito E agora bora continuar no trato, né Pendurei aqui o golinha, ó Começou a chover Mas o passarinho cantou bem no mato Vocês viram aí Aí agora, família Vou dar um trato no golinha E vou mostrar a vocês O manejo do trato, beleza Aí aqui, família Está o voador dele Tirei essa cimeteira aqui pra ele, ó Só encontrei essa Aí eu vou colocar comida Água pra ele Água pro banho Aí eu vou mostrar aqui a vocês Como é que vai ficar a gaiola Montadinha para receber novamente E ele tá ali, ó Cantando bastante E começou a chuviscar Mas tá valendo Bom, família Pendurei aqui o golinha, ó Na prateleira E já queri tomar banho ali, ó Ali coloquei a cimeteira dele Aqui está a estruzada Que a gente tá comendo Mileto Água E uma mistura pra coelho E onde ele foi ali, ó Tomar banho Então, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui Que gostou Deixa que like Comenta Compartilha Se inscreve no canal E tem o sininho E tá aí, ó O golinha começou a cantar aqui já Tá doido pra tomar banho Valeu Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau